Tanto tempo levei Te procurando mas eu não te encontrava Onde é que andavas porque eu não te achava Te vi vários amores que não deram valores Mas tu mudaste a minha vida, és perfeito És tudo o que eu sonhei pra mim Dás o melhor de si pra me ver sorrir Não há como negar Fomos feitos um Para o outro Contigo eu aprendi Que o amor Quanto mais se dá Mais se der És tu Homem, és tu Que eu quero morar Até o último dia da minha vida Quero que saibas Que sempre que precisas Eu estarei aqui E todo o amanhecer E todo o amanhecer eu estarei aqui Pra te dar amor Pois tu és A coisa mais linda que eu já vi És tudo o que eu quero E mais um pouco Contigo eu me sinto A mulher mais amada do mundo E bem cansada Fazes com que minha vida tenha luz Eu vou te amar Até o último dia da vida Eu vou te amar E eu vou te amar És tu Homem, és tu Que eu quero morar Até o último dia da minha vida És tu Homem, és tu Que eu quero morar Até o último dia da minha vida És tu Homem, és tu Homem, és tu Que eu quero morar Até o último dia da minha vida És tu Homem, és tu Que eu quero morar Até o último dia da minha vida És tu Que eu quero morar És tu És tu Que eu quero morar Tu